Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Você ainda me pede pra eu não correr assim Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim Por isso eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você está ao meu lado, eu só ando devagar Esqueço até de tudo e não deixo o tempo passar Mas se chega a hora de ir pra casa te levar Corro pra depressa, outro dia eu vou ver chegar Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivos pra correr e devagar, eu não teria Eu não corria demais, eu não corria Corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Corro demais só pra te ver, meu bem Corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Corro demais só pra te ver, meu bem Corro demais só pra te ver, meu bem Só pra te ver, meu bem Corro demais só pra te ver, meu bem